Teve um vídeo que eu comecei mostrando a lavagem do câmbio, vocês se lembram desse vídeo? Aqui na série da SW4 Geralda, muito bem, agora está aqui o câmbio todo devidamente higienizado Chegaram as peças, como eu falei para vocês, retentor tem que ser original Let's say China Made in China, mas ó, se o Type O é Toyota gente É óbvio que a China, a China tem um parque industrial gigantesco, e esse aqui ó, Made in Vietnam Made in Vietnam, a China tem um parque industrial gigantesco, então com certeza vai fazer peça para a Toyota Com, dentro dos padrões Toyota de qualidade, né, olha lá Wesher, Quinta Dia Made in Japan Five team, né, não, five team é, five team é quinze, né Como é que é cinco em, ô China, como é que é cinco em inglês, mas em ordinal, número ordinal Cinco é five, mas e como é que é ordinal? Primeiro, segundo, terceiro First, second, third, fourth Muito bem, retentor original, original, os anéis colonizados originais, certo, aqui ó Made in Japan, certo Menino, você já está montando o grupo aqui, montando a penca, ó o anel colonizado novo aqui Tudo devidamente limpo, higienizado, protocolizado, certo? Então, senhoras e senhores, como começou ali um serviço com câmbio, vamos começar outro aqui agora, olha lá Agora, fechando o câmbio E a gente Montando, olha que beleza isso aqui As artes aqui Sensacional, né? O detalhe aqui da pintura Como eu falei pra vocês Quando vocês fazem esse tipo de serviço aqui, esse tipo de viagem, fazer um serviço Não podemos entregar, não podemos entregar Não poderemos entregar menos que o protocolo águia com açúcar Gostou do meme? Quem percebeu que tem o açúcar caindo aí? Quem percebeu? Show de bola, né? Então é isso, ó Retentores, parte de retentor Parte de peça de câmbio Office Tem que ser original Tem que ser original, não tem jeito Câmbio motor Ou Uma marca de reconhecida mesmo Ou original Olha aí, olha só o detalhe dessa Conjunta de grenagens Aquele Aquele espaçador, ó Novinho Tá vendo? Olha o ousado aqui Esse que é ousado, né? É o dela Ó Tá até amarelado já do olho Mas tem que trocar porque resseque Vocês viram no outro câmbio lá do de Carlos Sensacional Olha lá Enrolamento colocado Menino, gente já fez a pré-lutificação Já vem mais um grupo de grenagens ali, ó Vamos comparar essa montagem aqui, ó Essas mãos de menino chinês É muita categoria Olha só como que segura o canelo Olha lá Anel escronizado O anel escronizado é um freio, Celso É um freio E vocês estão vendo que ele é metal amarelo, certo? Sabe por que você não pode usar o óleo GL5 aqui? Que o óleo GL5, ele tem aditivo de extrema pressão E o aditivo de extrema pressão, ele faz o que? Ele evita o atrito entre as peças E um anel escronizado, ele é um atritador de peça Ele é um freio de engrenagem Se o óleo que você coloca aqui tem um aditivo anti-atrito Vai atrapalhar o funcionamento do anel escronizado Sem falar que vai desgastá-lo com mais facilidade Porque o fósforo, que geralmente é o aditivo É a substância química que confere o aditivo de extrema pressão Vai correr o metal amarelo Portanto, câmbio manual tem que ser óleo GL4, beleza? Beleza? Sempre, GL4 sempre Não importa que é manual ou automático Não importa que é mineral ou semissintético ou sintético O óleo tem que ser GL4 para câmbio manual E GL5 para diferenciais e caixas que não tenham metais amarelos Como é o caso do anel escronizado, beleza? E essa parte do anti-atrito Nada como a gente atualizar os conceitos Eu fui numa palestra de lubrificação E lá o palestrante, o professor, falou exatamente a mesma coisa GL4, GL5 GL4 tem que ser para câmbio manual e GL5 para diferenciar A diferença é essa Sensacional, senhores e senhores Por isso que eu falo para você BDA 4x4, você tem que assistir todos os vídeos Do começo ao fim Porque sempre vai ter Sempre terá novidades Sempre Olha lá Vamos colocar uma esfera ali agora Deixa eu ver, isso é uma trava, né? Uhum Este menino chinês, eu vou falar para vocês É o menino mais chinês do mundo inteiro Esse câmbio aqui vai ficar macio Vai ficar gigante preciso Natal, já estava bom Mas agora vai melhorar Vai voltar ao padrão original de funcionamento E olha só Aquele metal amarelo ali Olha como é que ficou esse anel escronizado Tão preto De sujeira e tudo mais Enrolamento agora Sempre a pé lubrificação Portanto, senhores e senhores Que serviço são Top Gun, né? Serviço Top Gun Revisão da Geralda A Geralda ali, ó A Geralda está ali Vamos dar um confere nela lá Para ver como é que ela está hoje Chegando as peças Como eu falei para vocês Peças de marca reconhecida Ou original É difícil encontrar É difícil encontrar Você vai achar a peça mais fácil Mas vamos fazer o seguinte Vamos começar Esse vídeo Agarrado na orelha Puxa a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui que eu vos falo Leandertão Falamos direto Da Aguantumecânica 4x4 Do Sinop do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA 4x4 BDA Seu canal de que merece Classe E aceita o seu canal preferido O seu canal Número 1 Assistam o vídeo E fique fã Senhoras e senhores Leandertão 4x4 De Heralda Retomamos os trabalhos Dei uma pausa Para a chegada de peça Mas vocês estão acompanhando Todos os percalços Na hora de fazer um serviço Como esse Vocês estão acompanhando Vamos entregar o que há de melhor Vocês viram aí Como nós estamos montando Esse câmbio Com tudo o que há de melhor Tudo original Tudo japonês China 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 Made em Japão Made em Vietnã Made em China Made em China Não, mas o que? Toda também usa A molde obra chinesa Não tem problema Não tem problema Sensacional, né? Tá aqui a Geralda Olha ela aí Tá a Geraldona aí Certo? Tá pronta para receber Todas as peças novas agora Acho que eu já mostrei Essa parte aqui Da protocolização Da BD-atificação dela, né? Já mostrei tudo, né? Olha lá Esses cubos Eu falei que colocou novo Certo? A parte de baixo aqui Deu aquele deteio no chassim Vocês viram lá No outro vídeo Certo? E vamos retomar aqui Olha aqui O câmbio sendo montado Menino, o Genês já botou A penca aqui no lugar Senhoras e senhores Olha isso aí Olha que beleza Já tá com a penca aqui Montada no gabarito Sensacional, hein? Sensacional Aqui já montou A parte da frente do câmbio Que a gente chama, né? E aqui é a parte de trás A parte de trás Que tá a quinta aqui, ó Que é o conjunto da quinta E será que a gente conseguiria Colocar a senhora da quinta Maior na garbosa? Não, o eixo não dá Eu sei que já não dá Esse eixo do câmbio aqui Não dá Tem que ser Se for pra gente alongar Essa quinta marcha da garbosa Já falei em um vídeo Em outro vídeo de sabadão Tem que usar aquela quinta marcha Da IAS Olha aí Show de bola, né? É isso aí, senhores Vamos montar tudo aqui agora Depois fazer aquele tradicional teste Das engrenagens aqui na Aqui na No gabarito aqui Colocar no lugar Que a casa do câmbio tá prontinha ali Protocolizada ali Colocar aqui E montar certinho Você vai acompanhar até a montagem do câmbio Neste vídeo Montagem do câmbio E mais alguns outros serviços Que faremos Hoje Chegou, vou ver Vamos fazer uma avaliação Do que chegou mais de peça ali E vamos acompanhar Da reta final Da revisão Da BD-atificação Da SW4 Geralda Geralda Vídeo Vamos na tradicional Engatada Das márcias Com ele mesmo Filho de Dona Salete Você que já acompanha O canal Já viu várias vezes Engatando, né? Primeira Segunda Terceira Quarta Vai lá, Chininha A primeira É a maior engrenagem Vai lá Primeira Olha lá Primeira Engatou Vem aqui Segunda Olha lá Aqui Olha a primeira Segunda Terceira Quarta Olha lá Terceira Quarta Quarta Agora Vai lá Pra cá Quarta É o ex-piloto Tá? O ex-piloto É a quarta margem E a quinta É aqui atrás Olha lá Quinta Aí Quinta margem E a ré É aqui Olha lá A ré É a única engrenagem Dentro de um câmbio Que tem os dentes Retos da engrenagem Certo? Os dentes da engrenagem São retos Por quê? Toda vez que o dente É inclinado Ele tira o barulho Do funcionamento Por isso que a ré Quando você engata Tem aquele barulho Vuuu Porque os dentes São retos Na Nas outras marchas É inclinado Que essa inclinação Silencia O funcionamento Das engrenagens Beleza, senhores? Então é isso aí, ó Penca das engrenagens Montada Testada E filho de dona Sanete O menino mais chinês Do mundo Garrou na orelha E já terminou aqui E já tá Style demais Olha lá E agora vamos começar a montar Vamos, ó Batendo retentor novo Olha lá Retentor novo Vai colocar agora Vamos fechar o câmbio aqui Na carcaça Sensacional, senhores e senhores A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vou resumir com duas palavras Parabéns Quem diria, hein? Conseguimos um câmbio novo Para a Geralda Novo só que não, senhoras e senhores Câmbio BDATificado Olha aí Câmbio Protocolizado Vamos falar a verdade É um serviço desse aqui Dá um orgulho Não é mesmo? Esse menino chinês Não, ele tá limpando Cada peça com Tinha de queirozinha ali, ó Acabou de colocar ali, ó Ele vai limpando Coloca Limpa Cola Limpa Coloca Olha aí Olha lá Olha lá Tá vendo? Limpa Contato Ele passa querosene A querosene é um pouquinho Oleosa, vamos dizer assim Ele vai lá e mete o limpa Contato Para tirar toda a oleosidade Para colocar as peças Olha lá Retentores Eita Noz, hein? Que servição, hein, senhoras e senhores Olha só Até bonito de ver, hein? E vou resumir com duas palavras Parabéns Eu tava olhando esse câmbio montado aqui, senhoras e senhores E tava pensando assim Rapaz, eu vou deixar lá na sala da minha casa de enfeite Olha isso Olha isso aí Tudo foi devidamente B-de-a-tificado, senhoras e senhores Esta belíssima palavra que o Dimas Godoy criou B-de-a-tificação Sim Eu, Dimas Godoy Criei esta magnífica palavra A B-de-a-tificação Em um momento transcendental Onde me encontrava medindo minhas forças e virtudes Me descobri admirador da Toyota Pois é o ápice do que a engenharia pode nos oferecer O que há de melhor no mundo diesel 4x4 Vida longa Hilux Sensacional, né? Sensacional E claro A cereja do bolo é aqui Coxinho do motor Original Doze, três, sete, um, meia, sete, zero, sessenta Made in Japan Olha lá, senhores E tem lado pra montar, tá? E tem lado pra montar Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse que é o coxinho dela Certo? Um coxinho bem Vé de ratoso Certo? Bem Bem paralelão Certo? Bem paralelão Até pela cabeça do parafuso aqui, ó Você já vê a diferença, ó Olha lá Mas vamos trocar Pra fazer aquele Aquele serviço top gun, certo? Se você colocar aqui, ó Ó Assim, ó Se você virar ele, ó Não encaixa Olha lá Tá vendo, ó Vou mostrar de novo aqui, ó Olha lá Se você tentar colocar ele assim Já precisou se alguém tentar colocar esse coxinho assim? Hã? Ele vir aqui E tentar encaixar E torce pra cá Torce Eu já vi Já vi isso acontecendo já, tá? A peça ensina a montar Quando eu comecei na mecânica Existia essa máxima A peça ensina a montar Olha lá Não sei se eu tô conseguindo ver aqui, ó Ô, Chilo, vem Vem aqui Deixa eu Deixa um menininho chilezinho aqui Que eu preciso Mostrar com a mão Senão não vai dar pra ver Eu tô segurando a câmera com a mão Põe a peça aqui do lado errado aqui E assim mesmo Esse é o lado errado Olha lá Põe aí, encaixa aí Olha aqui, senhoras e senhores Não encaixa, tá vendo? Ó Ó a distância que ficou aqui Certo? Vamos do outro lado ali Fica parado aí Vamos lá E olha a distância que ficou aqui Tá vendo aqui? Ó, não encaixa Agora gira a peça Voa lá Que a furação bateu o setinho Vocês tão vendo, senhoras e senhores? Então não tem erro Olha lá Então a peça ensina a montar Menino chinês vai colocar E a setinha lá Aquela setinha significa o que? Menino chinês Pra frente Olha só Não, até o jeito que ele puxa A etiqueta ali, senhores Olha só Olha como ele pega Na orelha da peça Sensacional, né? Show de bola Aqui desse lado Aqui, ó Como o vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Vamos trocar uma coisa Demos que é uma Hilux ali, ó A gente tá usando essa marca aqui, ó Japonesa, ó Tóquio e Japão, ó Eita, nóis O pessoal pergunta Então, não presta Não presta? É o original ou não presta? Então estamos usando essa aqui, ó Made in Japan, aí, ó Genuine Seiken, beleza? Estamos usando essa aí, ó E a graxa É essa graxa aqui, ó Graxa pra almocinete Isso aqui é uma graxa bardal Certo? Que vem em quilo A gente separou nessas Nossos potinhos pra trabalhar Eu vou Vai chegar mais dela E eu vou apresentar ela na coifa Na caixa Pra vocês possam ver o nome Certinho da coifa Beleza? Olha lá O menino chinês encaixando O O coxinho ali Não, vem que fale Me fale Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Senhores e senhores Mobizinho style aqui Do nosso pastor Pastor Neto Todo caba chamadinho É caba má Você sabe, né Melionário? Não é não? Todo caba chamadinho É marquão, não é não? Caba de rocha Aí o que acontece Senhoras e senhores Fazendo a revisão pra ele aqui E tal E vamos, claro Daquele, ó Flex no tanque Certo? E bardal B12 Plus No motor E aí eu abri aqui Já a gente aberta A gente fechou só pra filmar Olha lá Senhoras e senhores Que doce Sincero Mas que doce É mais forte É mais adocicado Que o B12 Turbo Confere Até gostou do melhor Grave aí Parece xarope Parece xarope Cheira aí Cheira aí Cheira você aí na tela Cheira aí Viu aí? Sensacional, né? Sensacional Então B12 Plus No motor Certo? Esse aqui é o Mobizinho Quatro cilindros Usa o 530 Então vai um B12 Plus aí Pra dar aquele talento E vai o Flex no tanque O bardal B12 Flex Olha como um tanque Um tanque De combustível Flex Não suja tanto Quanto um diesel Aí pode colocar Tranquilamente Você pode adotar Um veículo Um Um aditivo Flex Sem limpar o tanque, tá? Mas se você perceber Na hora de trocar O filtro Que é muito sujo Aí tem que tirar O O motor O tanque pra limpar Mas tanque Flex Geralmente não se limpa tanto E olha isso aqui O Dimas vai ficar com Com dor Com medinho Nós não Dimas Olha aí Toma dos malvinhos Aqui ó Olha lá Toma dos malvinhos Vai ficar com medo Essa baratinha aqui Não vai não Quem vai ficar com medo De baratinha aqui O Geraldo Não sei Os landinhos Os landinhos Os landinhos Pai de gatinho Tem medo De barata Tenho certeza Eu ia gritar agora De medo De medo Essa barata Aqui Beleza Olha aí E até você pegou Com a mão Uma barata Que que tem Cadê o lixo Deixa eu jogar fora Essa barata Aqui em algum lugar Ali ó Vamos lá Aí Pronto Barata No lixo Vídeo de sabadão Tem que ser Estudidão E nós é tudo Brutão De ficar com medo De uma baratinha Ali Vídeo de sabadão Tem que ser Estudidão Senhoras e senhores Eu fico olhando Essas coisas aqui Certo E a gente Não sei se eu falo As coisas Que eu queria falar Mas não vou falar não Olha aí Dá uma olhada Só Que que tá errado ali Ache o erro Ache o erro Balanceamento Definição Científica De balanceamento É Equalização Equalização De força Centrífuga A equalização De força Centrífuga Você faz Ela com pesos A máquina De balancear Identifica Um peso Desbalanceado A roda E diametralmente Oposto Aquele local De sobrepeso Você coloca Um peso Equivalente No caso Os chumbos De balanceamento Certo Os contrapesos De balanceamento Nós temos Aqui uma caminhonete O cliente Viu até nós E falou Olha Começou um barulho Após o balanceamento Aí Primeira coisa Se a equalização De força Centrífuga É colocar um chumbo Diametralmente Oposto O que está fazendo Aquele chumbo Ali E esse chumbo Aqui E o chumbo Colante Lá dentro Já estaria errado Esse balanceamento Mas Nos deparamos Com isso aqui Senhoras e senhores Olha isso Chumbo Solto Agora Eu não sei Se esse chumbo O balanceador Colocou assim Ou esse chumbo Estava aqui Olha Eu vou falar Para vocês o seguinte Eu sou capaz De apostar Que esses dois chumbos Estavam aqui Estavam aqui E um aqui Por aqui E agora Um veio parar aqui O outro veio parar lá Obviamente A roda não foi Balança Não foi lavada Essa terra aqui Não contribui Com o desbalanceamento Essa terra aqui Essa terra aqui Ali Ali Eu não quero Criticar o serviço De ninguém Vão falar Que eu estou Queimando Os Ebas Unidos do Brasil Vão falar Que eu estou Criticando O serviço De outra pessoa Mas tá O cara Usou chumbo Usado Com a trava Folgada Com a garra folgada E lá E balanceou Roda Com torrão De terra Você vê aqui O chumbo Esse aqui é novo Esse aqui Eu diria que é novo Olha aí Olha esse aqui Então senhoras e senhores O cliente falou Começou o barulho Após o balanceamento Trouxe aí E olha só Agora vamos fazer o que Vamos pegar essa roda aqui Levar para o lavador Lavar Balancear novamente Colocar no lugar Eu vou ver se o cliente Quer que a gente faça O balanceamento Nas quatro rodas Para ele Se quiser Beleza A gente faz Se não A gente vai arrumar Essa roda Ao qual ele reclamou O barulho O cliente preferiu Fazer só nessa roda Aqui o balanceamento Então Cada um escolhe O seu serviço Tem Como Vocês vão ver Na Vou comentar agora No campo de perguntas O pessoal fala assim É Quando é outra caminhonete Você Mete o pau Quando é Hilux Justifica sempre Pelo uso brutal O uso militar É a turma do time Eu não aguento mais ver E ter que concordar A Hilux É a única bruta De verdade A Hilux É a melhor mesmo O netão Só mostra a verdade Quem discorda É pai de gatinho Miau Essa caminhonete Olha só Olha isso aqui Olha lá Tá vendo Olha lá Aí eu mostro essas coisas A galera Pega E fica falando Que eu sou riluqueiro Isso é culpa do Dimas Falando nisso Aí ele mesmo Pequeno samurai E olha lá O que eu falei Para vocês Sobre diametralmente oposto Olha lá No ar interno Está aqui o chumbo Certo E aqui não tem E no ar Aqui é o ar externo Bom Interno do carro E no externo Ali Olha lá Lá Diametralmente Diametralmente oposto Não tem Porque a massa De desbalanceamento Estava aqui E essa massa Estava aqui Ou melhor Essa massa De desbalanceamento Estava aqui No aro Externo E no interno Estava aqui Aí você põe um contrapeso Diametralmente oposto Devidamente lavado Balanceado E agora vai para o lugar Beleza senhoras e senhores Olha aí Vamos calibrar o step Para o cliente ali Vamos só dar uma Calibrada para ele Só Só calibrar Ver como é que está Calibrado Então vai ser Feito esse balanceamento Aí E daquele talento O pessoal fala assim Que O cara falou isso No vídeo S10 De domingo De segunda-feira Passada agora Esse vídeo aqui Um S10 Com água Com o de novo De novo Água no diferencial Vocês vão ver Aquela S10 roxa ali Aquela roxona ali Ela vai aparecendo Um vídeo De três serviços E água no diferencial Dela também Em 2020 Vocês vão ver em breve Um vídeo E aí O pessoal fala Que eu sou Pirloqueiro Mas os defeitos Eu falo de todas as caminhonetes Né Né Dimas É verdade No vídeo Do motor Da Geralda Que está ali Deixa eu mostrar Para o Eduardo Eduardo Olha aí Hoje Você está assistindo O vídeo Do câmbio Da Geralda Certo Vamos ver Em breve Num sábado No futuro Não vou falar Que é o próximo Você vai ver O vídeo Da montagem Do motor Aqui ó Gostou? Esse é o motor Da Geralda Senhoras e senhores O lendário Bloco K Da Railoke Claro E o do Bastille Que está ali É o lendário Bloco 3L Que o motor Garboso Pelo amor de Deus Então está pronto Aqui ó Tranquilo? Mas Teremos o vídeo Do motor Cano de retorno De bico novo Estava soldado Que estava aí Olha aí Ficou original Tá gente? Vamos falar a verdade Consegui essas peças originais Tem que tirar o chapéu Para a dona Torta Não tem? Vocês estão vendo aqui Eu mostrei Essa tubulação Aqui também Trocada Enfim Show de bola? Então tá Só que esse vídeo aqui É do Quem que é o vídeo aqui? É o vídeo do câmbio Da Geralda Que vocês viram Que eu mandei embuchar Aqui o suporte do acelerador Certo? Muito bem Do Bastille está aqui ó O Bastille está assistindo Todos os vídeos do canal Né Bastille? Lembra a folga Que estava aqui? Quem lembra? Pois então Olha agora Milionário Vem aqui Milionário Faz o favor aqui Com a mão Só não vou conseguir Faz Junto aqui Encaixa aqui dentro Encaixa a bucha Aqui Ali Caixa embaixo Aqui Caixa ali Tava encaixadinho Eu tirei Aqui ó Olha lá Você lembra a folga Que estava bem aqui? Vai Milionário Mestre a folga Olha ali Olha a bucha nova Lá Desse lado Então Restauração Mecânica Nos mínimos Detalhes Fizemos isso Na do Bastille Fizemos na Geralda E vou fazer Na Garbosa Também Tô começando a ficar Com os subos Fazendo na Garbosa Também Só a Garbosa Não vai receber Esse talento Vou fazer também Tô aqui Show de bola Sensacional Então isso aí Do Bastille O eletricista Veio aqui Hoje de manhã O Bastille Pediu para fazer Um orçamento O Bastille Falou assim Faz para mim Um orçamento Da parte elétrica Ali Se compensa fazer Por aqui O eletricista Veio de manhã Aqui Viu Bastille E olhou a caminhonete Eu falei O que você vai fazer Né Revisar todo esse corte Trocar terminal Cabo Aterramento Enfim Tudo Levar para o salçamento E aí Se o Bastille Autorizar Fazer por aqui Aí eu levo Lá na Alta Elétrica Que é nossa parceira Tranquilo Falando na Garbosa E ela Tá esperando o gargalo Do tanque Entrando o gargalo Do tanque Não chegou ainda Mas o Chapaboa Ei Quando vocês assistirem O vídeo da Garbosa Vocês vão ver A revisão É O talento Revisão não Revisão foi feita O talento Que eu dei nela Troquei até a marca Do kit de embreagem Porque eu não tô gostando Do look Vocês querem saber Que marca aqui é? Espero o vídeo da Garbosa Um vídeo sabadão No futuro Em breve Em breve Tranquilo Senhoras e senhores Tchau 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 Tem alguns vídeos Que ficam sensacionais Não é mesmo? Este é um deles Não é não? Câmbio montado aqui Para a vossa contemplação Olha aí Câmbio montado Costinho original Vocês viram Viram o que tem lado Esse canal ensina O seu cuidado Com a caminhonete Olha o motor Lembrando Tem o vídeo Tem o vídeo do motor Tá Tem o vídeo do motor Olha eu tô mostrando Para o Eduardo aqui Para ele já ir Para ele já ir Olhando para o motor Para a caminhonete Vai lá Rapaz O protocolo Aga com açúcar É demais Olha aí Sensacional E aqui eu quero mostrar Do Bastil A gente encerrar o vídeo E começar as perguntas Da semana Do Bastil Tá aqui Vocês viram ela Baixando Sendo Sendo abaixada Estamos abastecendo Com sangue espanhol Óleo da direção Automato ATF3 Colocou óleo da direção Tá sangrando Óleo da direção Aí ela tá Completamente abastecida Óleo de motor Aditivo no radiador Óleo câmbio Tração diferencial Tudo, tudo, tudo Vai para a autoelétrica Agora Bastil já autorizou Lembra que eu comentei Da revisão elétrica Bastil já autorizou Então deixou ela Totalmente abastecida Porque você não pode Mandar a caminhonete Para outro lugar Faltando qualquer tipo De fluido Todos os fluidos vitais Tem que estar Abastecidos E se a auto oficina For andar com a caminhonete Enfim Tá esperando chegar Uma peça agora Que é o suporte do filtro Que não tava muito Irregular Tá bem irregular E Corrinhas novas externas Radiador Esse radiador aqui Que eu falei lá no começo Você não é que eu falei No começo desse radiador Leonelo Radiadores Então Não conheço esse radiador O Bastil achou Ele colocou esse radiador Até agora Ó Tá firmão aí Caixa bem grossa Também Tá bem Firmão o radiador aí Não vou elogiar nem nada O Bastil colocou O lombo é do Bastil Certo? Ah Netão Vou colocar na minha Esse Leonelo aí Então coloca Mas você não liga pra mim Falando que colocou Então tá aí A câmera que vai sair daqui Ela vai sair E a Geralda Vai entrar Porque a Geralda Vai começar a botar A câmbio agora nela Agora a gente começa a montar A Geralda Aí nós segue Com o vídeo da Geralda Beleza? Desta maneira Olha o vídeo de Duster aqui Ó Problema na tração Vocês querem vídeo de Duster? O problema é que eu boto esses carros Fora da linha Toyota Em Mitsubishi Vocês não querem saber O que é a minha camionete? Dá o mesmo trabalho É o mesmo trabalho De fazer o vídeo Do camionete O mesmo trabalho Tem que ter começo Meio, fim Meme Explicação Contar a história do Efeito Tudo, tudo Aí vocês Assiste Não sei o que eu vou fazer Quer o vídeo de Duster aí? Escreve aí Marceleza Aí os comentários Não Arcos do Triunfo Pronto Triunfo Escreve Triunfo Pronto Triunfo Nossa, que torre Eiffel, né? Eiffel é mais francês ainda, né? Foi o Baguette Ai, que delícia Não, Baguette não Agora não Aqui é isso É Eiffel 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 é mais francês ainda Escreve Eiffel aí Vamos começar agora Os momentos mais esperados da semana Pergunte ao mecânico Netão E ao perito MIG Para nós Para nós Para nós Para nossa alegria Grande momento Mais uma vez Vamos começar o momento mais esperado da semana Pergunte ao mecânico Netão E ao encarregado Choro É isso aí Vai perguntando Que a gente responde Aí, tá vendo? O pessoal fica falando Tá seguindo falta dele Aí, tá aí Ele aqui, ó Firme, forte E tá aí, ó Muito bem O perito MIG Ele está com tarefas É, tem trabalho Estudar pra prova Ler livro Tem que ficar em casa hoje Não tem jeito Tem dia que a noite é assim Então, as tarefas As obrigações Todo mundo tem Não é mesmo? Então, vai o pessoal perguntando Vamos começar já? Vamos fazer o seguinte Vocês viram Antes de começar Esse W4 do Geralda Geralda Do Bastille Enfim Sábado que vem No sábado Eu acredito que vai ser A revisão do seu Oscar Que vocês viram na live passada O seu Oscar está ali Com a caminete fazendo Uma devassa Revisão Brutal Revisão brutal É a visão Brutal Aí Desse jeito aí A revisão Então Vocês vão ser o vídeo Próso sabadão, tá? E acho que as duas caminete Tanto a CW4 A Geralda E a Bala de Prata Estão Vão ficar prontos em breve Ficadão prontos em breve Vamos ver Beleza? Vamos Vamos começar com ele Ô Nilton Pega aquele boné Pra mim Da Land Rover Pra mim lá Tem aquele boné Verde e branco lá Eu preciso tocar o boné Esqueci de pegar o boné Já passar Tem que tocar o boné Vou tocar o boné Em homenagem a eles Os mal-vindos Os mal-vindos Isso, tá? Não é ideia Os caras perguntam só Anarquia, pai Você tem que dizer nisso? Eu vou falar pra você Viu Aí, ó É de jeito, né, pai? É Você tenta uma Uma área de comunicación Já pensou para nós Falar no grande momento É Bem, bem, bem Pempenzinho Ih, que momento Não bate no ar não Se sai Não Não bate no ar, né Até o povo O povo se encolga E tem de ver A potência, né? A potência, né? Então, dá uma olhada O que que o Zeba falou aqui, pai O que que o mal-vindos falou Tá demorando um pouco, né? Será que ele acertou o boné? Qual que eu tô aqui? É o da Bardal, né? Vou ter que ir lá pegar Fica aí, pai Não, vou ficar só Não, o Land Rover Não achei Não, o Land Rover Você falou vermelho e gravou? Vermelho. Quer gravar? Canta uma música. Uma ópera. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Hoje não tem nada, né? Não, hoje tá tranquilo. É só quinta agora. É... Aí dá uma live no YouTube, né? Não, esse aqui eu tô gravando as perguntas pro vídeo de sábado de manhã. É? É, eu gravo agora. Sim. E eu vou editar sábado de manhã e sábado de manhã tá no ar. Aí do senhor eu vou gravar na terça-feira. Sim, sábado eu... E quarta-feira... Isso, na quarta-feira é feriado, né? Primeiro de maio. Aí eu vou gravar... É, eu tô gravando o vídeo do serviço agora. Sim, eu entendi. O serviço tá correndo aí. Aí o vídeo de sábado é especial. Aí a gente conhece as perguntas da semana. Então... Colocava o serviço eu boto no vídeo. Aí quando for na terça-feira de tarde... Sábado... Sábado... É o vídeo da Jaquirana. 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 Deu bom. Todo mundo da cidade. Deu bom. Não tô pra ser aqui não. Não tô pra ser aqui não. Não, não. Mas... Eu vejo o vídeo de quem? É quem é que entende. Não vou pra não. Isso aqui eu tô fazendo... Aí eu vou ser burro. Tá vendo? Isso aqui eu tô fazendo... Isso aqui é uma mensagem dos mal-vindos. Tem quantos mal-vindos tem hoje aqui? Um, dois... Ouve a voz... Dois mal-vindos pra gente responder perguntas. Ouve a voz de quem sabe. Exato. A boa experiência. Não tem jeito. É isso aí. Depois de Hilux, qual é a próxima caminete? Triton 3.2. Não, mas essa não tem mais. Essa não tem mais. Essa não tem mais. S10. Mesmo de ser do milionário. Mas vai ser difícil comprar a S10. Exatamente. Eu... Hoje... Hoje... Hoje pra mim. Se fosse pra escolher era entre Hilux e S10. Mas... Hilux é... Deve ter uma paixão. Não sei não. Não sei não. Não sei paixão Hilux não. Precisa falar que eu sou iluqueiro. Não sei não. Não. Tu defende o que é bom. É. Mas o senhor não entende. Elas gostam de levar fogo. Elas gostam de levar fogo. Não sei. Eu sei. É que nem eu falei. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Tem que ter uma caminhonete aqui e o cara andou quatro quilômetros. Uma rampa. Ele saiu na concessionária e andou quatro quilômetros. Pois é? No painel. Voltou pra concessionária. E... Aquele que deixou na concessionária e já venderam. Ela não teve como fazer o negócio. Resumindo. Trocou câmbio. Trocou todos os módulos. Ele falou um segundo. Tirou a foto do chassi. Eu não quero dar sequema não. Quero outro. Aí depois de 60 dias deram outra pra ele com muito custo. Ah deram? Era outra pra ele com muito custo. Mas então teve sorte. Teve sorte. Teve sorte. Não, mas quatro quilômetros dá problema. Quatro? Não. Quatro mil. Veio com defeito. Ele não chegou em casa. Deu defeito. Mas e o falecido do pai na época? Naquela época era Chevrolet e Ford, tá? É. Aí meu pai comprou uma Veraneio. Era o tempo da Veraneio. Veio com problema. Naquela época não tinha consumidor e coisa. Não tinha. Tenente, nada, né? Olívio e Jacópolis era o dono da concessionária. Veio de São Francisco, da Serra. Uma mão atrás. O pai era o dono da concessionária. Montou lá. A Chevrolet foi indo, foi indo. Aí meu pai se engraçou, comprou. Veio com defeito grave. Ele disse que era da comunidade. Não trouxe uma caminhada. Aí ficou com raio e o pai mudou pra fora. Aí comprou o F100, F1000. Tudo. Eu tenho uma história ruim da Chevrolet. Depois eu tinha a serraria. E eu disse pro pai. É. Na verdade eu vou dar um caminhão pra botar o rebote. Pra carregar mais, né? Porque era topo. E topo no mato, ela toma muito. O rebote também. Aí o pai tinha soldado de 11. Um saiu, ele foi. Depois separou e ficou. Eu e ele. Eu ligava do comércio e ele lá da concessionária. Daí ele foi. Eu tava vendo um 1519 da Mercedes sendo novo. Eu falei assim. Ah pai. Tá aí. O Chevrolet não tem. É freio a ar que não presta, pai. Não adianta ir lá no livro que eu já fui. Se fosse que eu tivesse freio a ar que era o cabrador viu. E aí ele ficou tudo bem. Aí ele tinha uma coisa nova. Emoção. Mas a emoção entrou aqui. Depois eu perdi ele. Olha né. Então eu me incomodei com aquele coisa. E aí. Freio a ar. 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 Mas é uma imunquista desgraçada. Mas o ar. Eu não posso te lembrar. E daí eu chorava. Aí eu tinha um frio. Um 1518. Ainda vou ter dois 152. Consegui. Que era o caminhão da Mercedes. O único problema do 1518 era o calço da caixa. Um calço assim que acumulava. Mas era difícil. Agora era macho. Depois nós tivemos um. Por isso que eu digo. Do Bandeirante é uma porcaria para mim. Olha. Eu tinha um Mercedes traçado. E eu vim com madeira do CR para o depósito. E era um domingo. Trabalho que nem um caminhão. E voltei. Estava chovendo. Estava de chão. Eu cansado que nós. Ah não. Se eu caí na valeta eu saio. Rapaz. Eu caí na valeta. Quem disse que aquele caminhão saiu. Eu tive que ir lá. No 251. Chamou a patroa para me puxar. Também quando eu cheguei lá na cerraria. Um outro dia dele. Um cacete nesse caminhão. Nossa senhora. Um cacete. Por isso que eu digo. Aí o 1518. Tu botava um par de corrente. Não tinha xixi de nele. Não tinha mesmo. Esse negócio de traçado. Bandeirante. 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 Aqui não vale nada. Tô louco. É pesada. Tola homem. Não vai. Mas tem que botar pneu florestal nela. Tinha pneu florestal. Não adianta. Esse pneu florestal original em cima. 319. Ali. Que eles fazem aquelas coisas. Com aqueles Jeep Thunder Ranger. Outro Jeep que não vale nada para mim. É Troller. Não quero aquilo. Uma adaptação. Uma naba. É uma naba. Eu lembro que tu arrumou aquele. Tu viu? Naba braba. Rapaz ficou. 60. 70 mil. Aquilo ali só quem tem dinheiro para rasgar. Se é o Joelzinho quebra. Quebra. Mas. Esses. Esses lixos. Bandeirante. Esquerda. Não quer nem ter. Por causa do caminhão. Mercedes 2 diferencial. Aquilo não adianta que não vai. Tem aquelas muito subir. Chega. Que você vê elas. Tive aquela quadrada. Só que vem de oito. Quatro amortecedores. Porque a Barbosa. Eu não comprei. Eu sou enjoado. Aí eu cheguei na agência. Tá. E para mim. Para mim usar. Não. O senhor vai ter que descer. E lá. Não. Como é que o japonês tem essa ideia. Eu estou lá no meu. Eu estou lá no meu. Olhando. Pinheiro. Chove. Eu vou sair. Não. Não. Não dá. Não comprei por isso. Te juro. Você comprou aquela savana. Que tem oito amortecedores. Né? Não. Comprei com quatro. Porque ela era muito dura. Muito dura. Muito dura. Aí ela era com lavanquinha. Tinha. Uhum. Ai louco. Foi lá parados. Aí. Aí a minha com quarenta mil. A minha mulher dizia que eu estava romcando. Aí. Era o rolamento da caixa. Estava na garantia. A Mitsubishi. É. Ei Mitsubishi. Eu não larguei de mão. Quando é boa é ruim. É. Quando é boa é ruim. Nunca mais quis. Aí. Em dois mil e nove. Minha mulher. Aí. Eu quase comprei aquela. Aí. Vai levar na. Uma afimada. Aquele motor quatro. D56. Que era aquela F12. Aí. A minha mulher. Não. 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 Uma Hilux. Aí. Como só que levar a Toyota. Não tinha todo o dinheiro. Chegou. Deu logo dela. Lá no sábado. Portanto. Toyota liberou o crédito. Pronto. Pronto. Era uma Hilux. 2.9. 2.9. 2.9. 2.9. 2.9. 1.10. O caminhonete ficou. Boa né. Claro. O 16. Já falei para vocês ai. Quando. A caminhonete ficou boa. Porque quando a Toyota 2004, até 2006 não fez nada, ela lançou essa carroceria ali, aí 2006, 2007 capotou, porque era aro 15, tinha problema de freio ao disco, inúmeras capotaram, aí 2009 era uma caminhada grande, aí eu fui na agência, evolução, aí eu fui na agência, lá em Caxias, né, né, é boa, não quero quando sair aro 16 e vai sair o ponto. Aí não deu, a coisa que fizeram aro 16, já toda melhorada, aí eu comprei. Aí, ó, os melhores safas de ralhos, 9, 10, 14, 15, melhores safas. Agora eu prestei atenção ontem, vai lá, ó, 16, 17, 18 não, 19 sim, e 23 sim. 19, 20, sim. 19, 20. E 23, 22, 23 ou 23, 22? Não, 23 e em diante. 21, 22 ouviu a redação, aí essa cruz que lançou esse ano, eu quero comprar, quando for em 2032, eu vou comprar uma cruz 2027. Entendi. Entendeu? Eu vou procurar 5 anos disso, tá bom. Entendi o teu lance. É, ele procura umas buscar pra dizer, tá vendo? Eu sou o Luiz. É que eu gosto, meu. Entendi. Sensacional. Terminou aí, milionário? Essa aí vai entregar hoje? Vinha que tá sentindo lá. Furado, né? É? Até ele tá no vídeo. Ah, não, então beleza. Então quem eu filmava a última parte, eu não filmo amanhã cedo. Você tá aqui. Já sendo o vídeo de sabadão. É? Tem a participação dos seus carros. Olha, e eu... Fala, pessoal, garra na orelha aí. Garra na orelha. Estão garrado na orelha na Hilux Jaquirana. Jaquirana. Eu ia falar do apelido e já tem. Jaquirana. Ah, mas tu não tinha que me avisar, Anilda. Ah, que eu com essa cara vai queimar o vídeo de sabadão. Meu chapéu. Cristo Senhor. Tá bonito. Eu já disse como é que a Anilda tem que fazer o chimarrão. Vou te chamarrão amanhã, hein? Sábado, ele falou. Vai ter churrasco. Olha, eu intrometi, agora eu não adianta mais pedir a ordem, né? Essa é a ordem. Agora o cabrito foi pra corda, né? Foi. Hoje já foi. Isso é pra um tá sábado, vai sair churrasco. O gaúcho vai ali no açougue, tem fraldinha. Vamos tomar uma saldinha ali, metendo fogo. Eita. E o netão dá cerveja. Eu boto. Não tem porquê, não tem porquê, não tem porquê, não tem porquê, não tem porquê não. Eu boto, não tem porquê. Ai, daí a Letícia achou o fomeiro. Pois é, tava aí que ator, achou. Isso, tava errado. Azul do Grêmio, não. Vai pintar? Não, deixa azul. Ah, do Grêmio? Ficolor imortal? Ficolor imortal. O netão é palmeirense? Copa dele. Palmeirense? É do Porto? O Dirceu fez uma pergunta aí, ó. Já me devia ir da guia. O baimãe? Melhor jogador. Não, Dirceu se nome. Eu sou. Então vai, para aí, gente. Para aí. Para. Para. Depois desta belíssima participação especial dos seus caras tão... Show de bola, né? Vamos retomar o raciocínio. E agora que eu vi que eu gravei com o foné dos lantinhos, cara. Que coisa. O primeiro mal-vindo de hoje. O mal-vindo. Netão. Tem que parar com essa entrada da de vídeo. Você grita muito e isso te incomoda muita gente. Viu, pai? O que que tá? Não, não incomoda muita gente, não, pai. Eu faço parte dessa... Esse adjetivo. Gente. Não tô incomodando. Tomou aí, Landy? Não vou nem responder. Depois dessa aqui, ó. Não tá incomodado. Então pronto. Você respondeu, pai. Boa, 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 pai. O segundo... O segundo... Esse aqui é Pinocchi, hein? Pinocchi. A minha estrela de 2020 trocou aquele com quase oitocentos mil quilômetros. Os torres de ferroficiais e as maiores da caixa estão na ferência. Oitocentos mil quilômetros. Oitocentos mil. Verdade. Oitocentos mil. Você acredita ou não? Mentira! Não é mentira. O nosso hoje faz uma participação especial. O ilustríssimo... Eu acho que o nome dele é Andrés, né? Ou Tavares. Eu não sei o nome dele exatamente. Lá no canal Tavares Andrés 4x4. Resgatou uma garbosa 96. Sábado passando eu falei que era 4x2. Quando eu vi ela no vídeo, ela aparecia 4x2. Porque ela tava muito arriada, pneu murro e tal. Mas não, mas ela é 4x4. É a lendária. E vidro bipartido, cinza. Aquele cinza. Parece igual do Bastinho, inclusive. E ele comentou. Vocês viram o shot essa semana que eu fui resgatar uma? Vai resgatar, né, Tão? Não, eu acho que não, cara. Está além do alcance já. Já está além do alcance. Infelizmente... Eu não fui lá essa semana. A correria tá santa aqui. Eu ia fazer pra ver a doação de peça. Mas acho que nem pra doação de peça dá. As peças tem que estar boas para fazer doação. Se não tá boa, então não adianta. Infelizmente, certo? Aí o Tavares Andres... Ele falou um comentário bem grande. Deixa eu ler aqui na... Deixa eu ler aqui no... Na página aqui. Ele falou assim, ó. Opa! Fui e eu comprei a Raluigi Japa 96 abandonada. Ele é 4x4. Ela tá arriada, mas parece baixa ainda pelo quadro da cabrita. Está do lado dela. A cabrita é outra garbosa verdona que ele tem. Rauquimente Verde, dos pneuzão deste tamanho incrível. Essa cabrita já foi lá na Venezuela, se não me engano. Já andou pela América do Sul aí. Ei, Raluigi Japa 96, hein? Sobe valer a pena. Agora, olha só. Sobe valer a pena ou não, concordo com você, Netão. A vida é curta e tem que curtir mesmo. E fazer o que gosta. Eu levo a vida desse jeito. Agora, a resposta racional e universal pra quem quiser comprar um carro em mau estado. Primeiramente, depende totalmente de quanto custou e quanto vale. São coisas diferentes. Assim, qual será o uso do veículo? Se for fazer uma restauração básica, por pra andar, sem luxo, sem mordomia e usar pra morrer na fazenda, ou para usar como veículo reserva, ou para um projeto pra trilha de baixo custo. É muito viável sim. Agora, se for pra montar algo 100% original, com tudo genuíno e perfeito, certamente não seria nada racional. Um abraço, Netão. O T5 faz uns anos e já peguei algumas dicas nas manutenções que fazem da cabrita. Minha Hilux 90... Minha outra Hilux 95. Inclusive, eu já me combinei bastante com a quinta marcha dela. Nesse vídeo, que é o vídeo do Bastiga, ele fez a pergunta, eu digo que a trava da quinta, ela... É muita pressão falar de modelo garboso, né? O celular até desliga, esquentou, gente, o celular hoje, fazia até 50 centavos, olha o quanto tá quente que stop hoje, gente. Rapaz, então, muito inteligente o que o Andrés falou, muito inteligente. Cara, concordo em número e grau. É uma aventura? Claro que é uma aventura, né? Vai pegar um carro, botar pra rodar, é uma aventura, é um gosto. É um prazer. É um prazer, é um prazer. Mas vai valer a pena? Nunca vai valer a pena financeiramente. Carro nunca vale a pena financeiramente. É como você ir numa pizzaria, cara. É como você ir numa churrascaria. É um prazer. Você terá momento de prazer à volta daquele carro. Você terá momento de prazer à volta daquela situação, entendeu? Mesmo com o seu carro. Ah, é isso pra arrumar, gente. Eu falei, se você for medir as coisas por dinheiro, você nunca será feliz. Nunca. Olha, eu não vou nem falar, porque aconteceu o que essa semana. Mas depois eu conto. Eu acho que eu conto. Uma hora que eu vou contar isso, em breve, vai virar um carro de oficina. O carro de oficina de sabedoria sobre dinheiro. Você nunca tá satisfeito, né, pai? O cara que é dinheirista nunca tá satisfeito. Até aquela história que fala bem assim, ó. Até aquela história que fala bem assim, ó. O cara falou bem assim. É... Ele falou, Poxa vida, se eu tivesse cem reais agora, eu iria ficar feliz. Aí o patrão passou e viu e deu pra ele cem reais. Então, eu não tive pra você cem reais. Aí ele falou bem assim, ó. Se eu tivesse tido disso, eu tinha falado duzentos. Essa é a pura verdade. Então, se você vai viver a sua vida a troco de dinheiro, gente, ou baseando tudo em dinheiro, você não faz é nada. Nem comer, pai. Não pode fazer lugar que tem. Não, não, não. Ele vira bosta. O que que vira comida? Parabéns, Travásio. Gostei. Penso igual a você e o inscrito nosso, o Amadeu. Tem até uma frase muito interessante sobre isso. Pera aí que nós vamos checar nela. Alessandro J.M. Tem um Hilux 1515. Ando só na cidade e rodovia. Nunca usei o 4x4. É preciso ligar de vez em quando ou não tem problema nunca usá-lo? Cara, você tem que usar de vez em quando. Né, pai? O 4x4, se você demorar a usar, ele vai ficar ruim de entrar. Ele fica até ruim de entrar. Já peguei caminhonete igual a sua que não entrava. O modelo Garbozo não entrava 4x4. Tem que usar. Eu já falei nesse canal aqui. Uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, vai no interior da sua cidade, vai conhecer um lugar, vai visitar uma chácara, vai visitar um aberto do rio, sei lá, faz alguma coisa uma vez por mês, cada dois meses. E nessa estrada de chão, sei lá, liga a tração, liga a redução, vê como é que o México se comporta, faz vídeo, manda vídeo pra mim, faz vídeo de atração que eu ponho no vídeo de sabadão. grava com o celular na horizontal e eu ponho no vídeo de sabadão, beleza? Ô, Alessandro, mas tem que usar, cara. Tem que usar sim. Obrigatoriamente. Pra lubrificar o sistema, lubrificar a carreira de transferência, o diferencial, o próprio acionamento, enfim, tudo. Tem que usar sim. E você tem uma nave, hein? Hylux 1515 é nave. É verdade. O Amadeu falou, olha aqui, pai, olha só. Mais vale um gosto que grana no bolso. Mas essa ele falou bem certo que essa frase, essa... Se eu dizer, eles são antigos, hein? Mais vale um gosto que grana no bolso. Gente, mais vale um gosto que grana no bolso. Você dizia muito, mais vale um gosto que é dois e tem. Antiga, né? Antiga, né? Eu não sei entender. É dois e tem. Senhoras e senhores, daquele filme, dentre outros filmes, mas tem um que é bem interessante, aquele filme Eu Sou a Lenda com o Will Smith, lá de uma doença, lá que o pessoal vira meio zumbi, canibal lá. Tem uma parte interessante daquele filme que mostra aquelas lojas do céu na cidade de joias, dinheiros no chão, joias assim a mostra, lá. Ou seja, gente, o dinheiro, ele só vale aquilo que você dá valor a ele. Por isso que vale um gosto. Você está entendendo? Não adianta você ter dinheiro no gosto. um monte de dinheiro no chão. Você vai gastar com o quê? A cidade toda deserta. A cidade é absolutamente deserta. Fantasma. Você vai gastar com o quê? Daquele filme em questão, estou falando. Então, quando você vê essas cenas filosóficas dos filmes, mostrando que dinheiro não vale nada, você vai falar, cara, se você não trabalha para viver ou para fazer seus gostos, por que trabalhar, cara? Só para comer, para quê? Para guardar dinheiro. Está aí, está aí. Tem um vídeo aí que tem um vídeo aí de um senhor, ele fez uma cachoeira, assim, tem um high-low, um high-low da garagem, aí uma casa boa, assim. Quem vê esse vídeo? Ele está lá, ele fez um tipo um laguinho artificial, assim, na casa dele. Aí tem uma cerca viva, ele está sentado no meio do laguinho, naquela mesa, ele está sentado no meio dos pés dentro da água, tomando uma cerveja lá. E aí, ele ensina o que é a vida, o que é a felicidade. Ele fala, rapaz, aquele cara matou a pau, hein? Sensacional. com esse vídeo aí, na internet aí? Eu vi, acho que foi no Facebook que eu vi esse vídeo. Cícero Pereira, Netão, no caso da Amarok, que orienta o uso de ativos e esterilizador de óleo, quem usa a Max S10 precisa continuar o estabilizador? Parabéns pelo canal, vida longa e próspera, é show, cada vídeo viciante, aprender. Beleza, Cícero? Muito obrigado, cara. Esse vídeo, essa pergunta, aquele vídeo de Sabadão dos aditivos, e quem melhor para responder? Quem? 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 Maurílio. Maurílio Félix da Badal. Escuta o áudio do Maurílio aí, Cícero. Netão, beleza, vamos responder a pergunta do inscrito que tem um Amarok e utiliza o Max S10. Devo continuar utilizando o estabilizador de óleo diesel? Netão, o Max S10 é um aditivo completo no mercado, tá? Ele é aditivo porque ele tem efeito detergente, dispersante, antioxidante, demulsificante, tá? Garantindo aí uma limpeza total do sistema. Além disso, ele tem um efeito biocida, que é bactericida e fungicida, garantindo uma vida útil maior do combustível se ficar parado no tanque, tá? Então, ele estabiliza o óleo diesel devido ao fato do seu poder de limpeza, proteção e também poder da questão do bactericida e fungicida, que ele dá uma vida útil maior do combustível, tá? Então, utilizando o Max S10, não precisa utilizar outro aditivo de combustível. um abraço, Netão, espero ter ajudado. Então, senhores e senhores, é só seguir as audições do Maurílio, porque ele tem participações todo sábado. Toda vez que vier pergunta de aditivo, eu mando para o Maurílio e ele manda um áudio. E, como ele sempre está me visitando aqui comercialmente, a gente sempre dá um jeito de fazer, ele responder, gravar um vídeo e fazer alguma coisa, beleza? Então, eu vou ver com o Maurílio para a gente fazer aquela máquina Tink para fazer os testes com ela aqui. Vou fazer testes com os aditivos aqui para você, com testes com as máquinas. Vamos ver se ele consegue. Não vou prometer aqui, vamos só ter essa ideia. Everton Spinness. Netão, a quinta marcha foi alongada nessa japonesa? Tem um igual, acho a quinta marcha dela curta demais. Everton, não foi alongada. Eu ouço falar de alongar a quinta marcha do modelo Garboso usando a quinta marcha de uma van da Toyota chamada Yassi, que segundo ele, o câmbio é o mesmo, mas a quinta é longa. Só que o modelo Garboso não tem, não tem motor com a quinta longa. O que nós iríamos ganhar seria com economia de combustível. Porque, por exemplo, a Garboso a 100 por hora está a 3.100 giros. E eu, na minha opinião, teria que estar nos 2.500. Então, a gente poderia fazer isso, certo? Mas não foi feito ainda. Ouvi falar isso em fórum e tal, não conheço ninguém que tenha feito. Mas você assistiu esse vídeo todo aí da Caminete, você viu que um detalhezinho do eixo, tudo montou. Chegou no final, a luva da tração não entrava, o resto de tudo entrou. Então, mexer com o câmbio é complicado. Como eu disse naquele vídeo, você tem que baixar um catálogo na internet, conferir o número de chassis, o número da peça, as medidas, essa, 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 pedido errado. Fábio Cardoso. Netão, não há como descrever na entrada do vídeo. Capitão, caverna, maravilhoso. Tem toda uma energia positiva, produtiva e de liberdade no decorrer do vídeo, aula de mecânica com instrução. Papai, como é que a vida é? Um falou para parar de gritar, o outro fala para continuar que é positivo, é liberdade, é energia, é, tem que ir. Produtividade? Tem, tem que ser, tem que ser bem. E a vida tem que ser assim, minha pai, tem que ser assim, é muito melhor. O Fábio, mas você viu lá o malvindo, falou para me parar, cara. Você precisa, a pessoa para nós começando o vídeo, capitão, caverna, me, 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 a pessoa vai. O inscrito também, que estava aqui e falou que é bom gritar. Ele falou que é bom? JP ANCAP, acho que não é padrão não, sempre que levei me arraio, que eu fiz na revisão, a professora não fizera dessa forma, montaram de qualquer jeito. Montaram errado, JP, meu amigo, montaram errado, cara. O fato do cara montar errado, eu mostro o certo, você quer, leva lá. A partir de agora, se Deus quiser, todos os pneus do Toyota vão montar nesse padrão do vídeo aí. Então, o que vende é esse, então, um short que eu gavei mostrando que a calotinha da Toyota tem posição para botar, ela fica direcionada para a válvula do pneu, para o ventilo, como diz o amigo. Como é que você chama o bico do pneu? Vai ser o bico, ventilo, válvula, como é que você fala? É o bico do pneu. Tá certinho? Quer ver? Assiste o short aí. Você sabia que o padrão Toyota de montagem de calota do centro de roda é com o símbolo, a parte de baixo do símbolo voltada para o bico do pneu, para o bico da roda, o ventilo, a válvula do pneu? É isso aí, ó. Desta maneira, ó. Tá aqui o símbolo Toyota apontado para baixo e tá aqui a válvula. Vocês estão vendo? Então, dessa maneira, quer deixar seu cabernete style no sentido original, com as calotinhas montadas na posição original como a Toyota preconiza que deve ser montada? É dessa maneira que você está vendo esse vídeo aí, ó. Parte de baixo voltada para a válvula do pneu. Gostou dessa dica aí? Show de bola? Sensacional, né? Viu shorts? Exatamente isso aí. Cara, se o cara fazer errado, o que eu posso fazer? Ô, James White, me defende aí, James White. João Ortega, trocar o óleo diferencial a cada 20 mil é para tirar o pica-paulo do ovo. Do ovo, pai, ou é do ovo? Do ovo, rapaz. Pica-paulo do ovo não está nem comigo. Ortega, eu não sei exatamente qual foi a sua intenção em falar isso. Eu não sei se foi criticando a minha recomendação ou criticando a caminhonete. mas o óleo, você viu o que que saiu dentro do diferencial. Se você não concorda comigo, se você acredita no Zeba do Malvindo, que trocou com 800 mil km, cara, infelizmente, é uma deficiência da S10. Tem que ser feito a cada 20 mil, senão pede diferencial. Perdeu, dançou. Simples assim. Vai, pai, o óleo diferencial com água, o que aconteceu no caminhão, pai? Tem que baixar na hora e pro outro óleo. Não dá nem pra andar. Se você tiver água, não dá nem pra andar. Bom, acho que vai no óleo pra sair do óleo. Pro outro aqui, ó. Tinha que trocar lá no lugar, né, pai? Lá no lugar. É o que... E como nós foi o caminhoneteiro, nós atravessava rio, atravessava ponte caindo, barro, poça d'água do tamanho do mundo. Pantanal. No Pantanal. Aí chegava no poço, no lugar, você tinha que olhar esses óleo de caminhonete diferencial aí. Tem jeito. Ué, vai ter mais com a realidade? Leite Rafael. Netão, se eu quiser pegar uma caminhonete boa pra tá problema pra viver com ela agarrada na hora e é da oficina, qual é a mais tenebrosa? C10 ou Frontier? Olha o cara que tá pra o caminhonete. Ele quer se incomodar, pai. O sonho dele é ficar incomodado. Ah, tá na oficina. Frontier, cara. C10 é uma das melhores caminhonetes do mercado. Não que a Frontier seja ruim, mas entre as duas o que daria mais da oficina seria a Frontier. Michel Pérez. Bom dia, Netão. Parabéns pelo excelente trabalho. Tem uma cidade 41415, ótima caminhonete, dicas de passagem. Mandei fazer uma revisão na Toyota em Júliaí e voltou com o compartimento do filtro de ar do motor cheio de terra. Nunca mais manda pra concessionária. Liguei perguntando qual óleo usava no diferencial e foi indicado 80W90. Levantei o carro na traseira, uma roda gira pra frente e outra pra trás. Fui informado pela concessionária que o diferencial não é blocado. Isso é verdade? Gosto de receber qual óleo usava no diferencial? Obrigado. Michel, cara, impressionante. Olha gente, tá vendo? Não lavou o carro, não vai vendo tudo de ar pra trocar. Tirou um, colocou o outro e pegou pro cliente. Tá certo. O óleo 80W90 ou o 76W90. Quando você gira o pneu e as duas rodas rotacionam pro mesmo sentido, aí é o óleo LSD. Quando você gira o pneu e uma vai pra frente e a outra vai pra trás, é o óleo 80W90 ou normal de diferencial. Só que um óleo é um diferencial LSD você só pode usar o óleo LSD. E no diferencial normal você pode usar o óleo LSD que vai proteger muito mais até porque tem mais ativação. Então eu colocaria o 79W90 L5, tá? 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 Aqui. GL5 da Repsol o Navigator olha na tela aí. GL5 LSD sintético. Isso aqui é óleo pra mais de metro, meu. Isso aqui é óleo pra acabar macho. Eu colocaria isso aqui tranquilamente, cara. Então é a proteção diferencial de maneira superior. Beleza? Mais 80W90 da Toyota também serve. Só que o da Toyota se eu não me engano é até liberar. Eu tinha um aí. Acho lá em cima tem um. Mas eu aconselho esse aqui, tá? O Renan. Meu amigo Renan tá vendendo uma garbosa. Uma SIDAW4 do Garboso azul. Celestemente azul. Quem quiser comprar dele o contato manda o comum. Manda o comentário no vídeo que ele entra em contato com você. Beleza? Quem tiver interessado na SIDAW4 93 ou 94 dele se não me engano. Azul, linda. Então você não é comprar uma? Eu ia, mas a minha tem umas prerrogativas de mosca branca, olho azul, enfim. Quem é com o canal já sabe. Ele falou assim, falando da venda da caminhonete, fala aí. Renan, eu quero, eu tô entrando na sua caminhonete. Fala nos comentários aí que ele te responde e vocês entram em contato um com o outro. Tranquilo? Esse vídeo eu assisti no computador e vou assistindo ao vendo na TV. Chega a dar gosto ver um carro desse com mais de 30 anos de fabricação e achar as peças ordinárias na Toyota. Por isso tem um igual. E outra coisa, isso não é oficina, isso é um trabalho de artesão. Verdadeiro mestre, o Netão e toda a sua equipe mais uma vez estão de parabéns. Assistir um vídeo desse é um verdadeiro bálsamo. Palmas a gente. Muito bom, hein? Muito bom. Espero que esse vídeo da Geralda tenha causado esse mesmo efeito no Eduardo lá e no Gustavo Okamura, o pessoal lá que tá ansioso pela primeira de volta. Como eu expliquei nos vídeos, senhoras e senhores, conseguir peça paralela é fácil, com a facilidade original, nova, como eu mostro pra vocês. Aí é que são elas. Peça genuína, né, pai? Genuína. Peça só genuína. PAM! Pegar. Senhoras e senhores, e esse foi o último vídeo, a última pergunta da semana. E assim terminamos o outro pergunta do Becandentão. Vou encarregado do seu Luiz. Ah! Ele é a peça. Então, senhoras e senhores, temos aqui o seu Oscar, participação especial que vocês viram, especialista. Gente, vinda demais! Gente, eu tô com o poder 7, né? Olha o poder dos lanchinhos aqui, ó. Gente fina demais, cara! Gente fina demais! Que coisa, gente! A revisão deles, vocês vão no sábado que vem, sábado que vem deve ser a do seu Oscar, é no sábado seguinte, ou vai ser o da Vale de Prata ou o da Geralda. Eu acredito, dentro desses 15 dias, essas duas ficam prontas. Acho que a Geralda fica pronta, hein? Acho que a Geralda fica pronta. Beleza? Show de bola, senhoras e senhores? Eita! Nossa, muito bom, gente! Muito bom! Obrigado a vocês todos aí que fazem o caminho verdadeiramente com a Costela e nos prestigiam com essa confiança de vocês. Muito obrigado! Olha, é... Né, pai? Eu sou Oscar, eu sou do Rio Grande do Sul, vou fazer revisão aqui. Eu quero agradecer a Deus e aos profissionais que nós temos aqui. Glória a Deus, pai! Muito bom! Olha o mestre aí falando, o mestre falando. Beleza, senhoras e senhores? Vamos encerrar, pai? Bora! Então vamos! Para, me repete comigo. Águia Automecânica 4x4. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você! Respeito por você! Respeito por sua caminhonete! Respeito por sua caminhonete! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Se Deus quiser, se Deus quiser, ele quer! E aquele abraço! Aquele abraço! Ao... O fátio que é do senhor Luiz, o que vocês acham? Deixa eu pegar ele aqui, eu vou te pegar, vai! Eu vou te pegar, vai! Começou? Vai, Tom! Para bater a mão assim? Grande momento! Grande momento! Isso! Isso! Vai! Eu sou isso, só grande momento! Vai! Todo mundo nos vai, Diogão! Você também, Diogão! Vai! Todo mundo juntos! Grande momento! Mais um vídeo de Sabarão, e com ele pergunte ao mecânico, netão, e aí, carregado, xa Luiz! O Big está fazendo um trabalho, tem um monte de tarefa para fazer, tem livro para ler, tem que ficar em casa hoje, beleza? Aí eu falei, perigo meu, ele não pôde vir, que ele estava muito ocupado. A cola está aparecendo? Vixe! Olha, só tem essa cola daqui! E está feio, hein? Está feio? Está! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu vi agora isso aqui, vai ter que começar de novo, hein? Meu Deus do céu! Começa de novo! Grande momento! Essa diretora de gravação... Você não tem que olhar antes, né? Vai sumir essa cola! Vamos começar de novo, então! Pronto? Sendo a pós-créditos, bala de prata indo para a autoelétrica, a parte mecânica está montada, 95% montada, vamos dizer assim. E aí, mas a bala de prata ficou bonitona, não ficou não? É bonito demais! Essa caminhonete é linda, senhoras e senhores! Essa! Aí ele mesmo! Nosso engenheiro oficial, nosso encarregado de logística baiano! Carregado de logística automotivo baiano! Ele mesmo aí, ó! Então agora vai para autoelétrica! Vamos fazer a parte elétrica conforme for... Não vou prometer, não! Se der tempo, se der certo, aí eu vou lá fazer alguma tomada lá, ver se tem alguma coisa interessante para me mostrar! Certo? Mas eu não garanto não, porque às vezes na correria santa aqui, e não dá para fazer! Então a parte mecânica está esperando alguns... Como vocês viram, alguns itens ali... O... O suporte do filtro... Aí quando chegar de lá, a gente vai... A gente vai... Testar ela da partida! Lembra que eu mostrei o suporte do traseiro aqui no vídeo? Não sei se eu mostrei! Olha lá! Olha o peposo, tem aquele protetor do... Do tirante traseiro! É? Eu acredito! Eu acredito! Não sei se foi nesse vídeo! É... 110 por gram por hora! Respeitem! Aqui é modelo garboso! Aqui você viaja garbosamente! Não sei se foi nesse vídeo aqui! Eu fui no outro vídeo que eu mostrei... Pintando esses suportes aqui... Olha como é que o estágio aí! Tem que ver! Olha lá! Show de bola, senhores e senhores! É isso aí! Senos pós-créditos! Bala de prata! Indo para a autoelétrica! Estou muito fascinado! Imbuído de extrema felicidade por ver o serviço na SW4 Bala de Prata! Pois está superando e muito todas as minhas expectativas! Não vou nem pedir desconto! Né Dimas?